E aí família, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui trazendo para vocês um vídeo, né? Onde estarei fazendo um desafio com meu amigo, né? E eu tenho certeza que ele vai duvidar disso, mas eu vou mostrar para ele que funciona realmente, e vocês também, tenho certeza que vocês vão ficar surpresos. E eu estou com ele aqui em casa, e vou mostrar para ele que realmente funciona. Eu vou furar um coco usando apenas uma balinha, daquelas balinhas macias. Aqui ó, meu amigo aqui. Opa, vou mostrar para ele um desafio. Ei, eu vou, você acredita que eu posso furar um coco usando apenas uma balinha macia? Furar um coco o quê? Com uma balinha macia eu vou furar um coco. Tá duvidando? Então, espero para ver. Galera, ele está duvidando, não está acreditando, mas aqui está o coco, ó. Vocês podem ver que não está furado, ó. Realmente é um coco inteiro. Eu vou estar utilizando uma balinha. Olha aqui. Você pode estar comprando ela aí, no seu supermercado. Como assim, mano? Você vai furar o coco com uma balinha? Como é que é? Ele não está acreditando, galera. Ele não está acreditando. Está duvidando. Olha aqui. Você acredita que eu posso furar um coco com uma balinha macia? Eu não acredito. Só se eu ver. Até sua mãe, Maica. Até sua mãe. Todos estão duvidando. Todos estão. Vou provar para vocês que funciona. Eu vou usar uma técnica aqui e vai dar certo. Vocês vão ver. Então, galera, ele duvidou. Então, eu pedi a ele para fazer o desafio que ele não está acreditando. Eu sei lá o que você quer fazer com esse trem. Como realmente funciona, é mandando eu fazer chute na balinha aqui. É para jogar esse coco em cima. O coco aqui, ó. Fica desse jeito aí? É. Aí ela fura o coco. Aí, no ZD, ela balinha. Fura o coco. Vai furar o coco. Vai traçar o coco. Olha só. Como é que é isso mesmo? Você quer que eu... Pode arrumar, Maica. Você está com medo? Por isso que eu falo. Eu só vou acreditar que eu venho. Olha, família. Ele não está acreditando. Ele não tinha furado uma vez? Não. Mas vocês vão se surpreender com o resultado. Não está crevendo. Vocês podem fazer isso depois na sua casa. Tá bom. Eu vou. Eu vou tentar. Ó. Quer dizer que fura? Fura. Com pressão. Tem que furar forte? Forte. Com pressão. Mostra para a galera que não tem furo no coco. Vai não dizer que é... Tem isso aqui amassado que caiu riva da pedra. Mas vamos tentar para ver, então. Tem que furar forte. 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 Olha aí, galera. Meu Deus do céu. Olha a cara dele aí, galera. Meu Deus do céu. Ô, agora acreditei. Meu Deus do céu. Mostra aqui, mostra aqui. Mostra aqui. Agora acreditei. Olha, galera. Mostra aqui. Meu Deus do céu. Oi. Meu Deus do céu. Eu acreditei. Você fez algum tipo de mapa? Então é isso aí, ó. Ei, peraí. A forma que eu usei... Você fez aula de fetiça? Agora sim. Não, eu sou formado em física. Eu fiz... Eu usei a forma de... Vai encantar o bode. De gravidade misturado com a ciência. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui para você ouvir, ó. E aí? Agora você acredita? Agora acreditei. Sim, porque eu vi. Viu? Mas eu não estava acreditando. Você vai acreditar agora? Eu acredito. Não acreditei. O crente chega fofô, mano. Olha aqui, mano. Olha, galera. Olha para vocês verem. O crente chega... Aqui, mostra aqui para o cara aqui. Nossa, eu não estava acreditando, não. Não é para esperar ainda. Olha aqui, ó. Chega... Aqui, família. Chega... Ficou negoçado o lugar aqui, ó. Ó. Meu Deus do céu. Nossa, parabéns, hein. Então, ó. Vocês podem estar fazendo isso aí na casa de vocês. Galera, esse vídeo merece like, galera. Esse vídeo merece like. Então é isso aí, ó. Esse aqui é o duvidoso. Show, show. Eu pedi ele para fazer e deu certo. Você não está acreditando, mas é show, hein. Então é isso aí, galera. Um abraço. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Compartilhe o vídeo aí. Valeu. Meu Deus do céu. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.